Olá, boa noite, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você vai saber as últimas e importantíssimas decisões judiciais na última sessão do judiciário antes do recesso este ano. E a mega operação contra o tráfico de drogas no principal aeroporto do Rio de Janeiro. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, hoje foi o dia de encerramento do ano judiciário, a última sessão do Supremo Tribunal Federal. E teve muita decisão importante, não apenas do pleno do Supremo Tribunal Federal, mas também decisões monocráticas tomadas pelos ministros de maneira individual. Quem vai nos trazer todas as informações sobre isso é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Mariana, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que o deputado federal, Paulo Maluf, comece a cumprir a pena de mais de sete anos de prisão em regime fechado. Fachin negou hoje recurso da defesa contra a condenação por lavagem de dinheiro, que havia sido confirmada pela corte em outubro. Para o Supremo, o deputado movimentou dinheiro ilícito em contas no exterior. Os recursos seriam propinas pagas por empreiteiras, quando Maluf foi prefeito de São Paulo nos anos 90. A condenação contra Maluf definiu também que o deputado perca o mandato parlamentar. Ainda sobre o Supremo, o ministro Gilmar Mendes decidiu provisoriamente suspender o uso em todo o país da condução coercitiva para levar investigados a interrogatório. Pela decisão de Gilmar Mendes, quem descumprir a determinação pode ser responsabilizado nas esferas administrativas, civil e penal, sendo considerado ilegal daqui em diante qualquer interrogatório eventualmente colhido por meio desse instrumento. A medida foi uma resposta a pedidos feitos em duas ações abertas pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que alegavam que a condução coercitiva de investigados não é compatível com a liberdade de ir e vir garantida pela Constituição. O ministro deixou claro que sua liminar não invalida interrogatórios colhidos anteriormente durante conduções coercitivas. Outra decisão do Supremo provocou uma reação do governo federal. O governo discute um plano B para o aumento de gastos públicos, de acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que participou na manhã de hoje de um café da manhã com jornalistas. Para Meirelles, esse aumento de gastos pode ocorrer após decisão do ministro Ricardo Lewandowski de suspender a tramitação de uma medida provisória que previa o aumento da contribuição previdenciária para servidores públicos federais e suspendia o reajuste da categoria até 2019. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também comentou o assunto. Segundo ele, as decisões afetam negativamente o orçamento de 2018, já que a capacidade de recompor essas despesas é pequena. Um ajuste será feito no início do ano, segundo Diogo Oliveira, reduzindo despesas no orçamento. Bom, e como você disse, né, Mariana, muitas decisões do Supremo agora no final do ano deles. E agora o Henrique Bougui, aqui do meu lado, tem mais informações de lá. Henrique, boa noite. Boa noite, Dani. Também no STF, o ministro Ricardo Lewandowski disse hoje que deve ficar para o ano que vem a homologação mais abrangente do acordo sobre perdas financeiras causadas a poupadores por planos econômicos das décadas de 80 e 90. Lewandowski é relator de uma ação que deve atingir todas as ações que tramitam no Judiciário sobre esse assunto. Mesmo que o ministro conceda a liminar antes do fim do ano, a decisão final deverá ser do plenário. Ontem, o ministro Dias Toffoli homologou os primeiros acordos, mas a decisão teve efeito somente para as ações que envolvem o Banco do Brasil e o Itaú. Os poupadores terão 24 meses para decidir se vão aderir ao acordo, que vale apenas para quem já estava com ação na Justiça para cobrar esses valores. O acordo prevê pagamento à vista para poupadores que tenham até R$ 5 mil a receber. Já os que têm saldo entre R$ 5 mil e R$ 10 mil receberão em três parcelas, sendo uma à vista e duas semestrais. A partir de R$ 10 mil, o pagamento será feito em uma parcela à vista e quatro semestrais. As parcelas são corrigidas pelo IPCA. Mariana. Obrigada, Henrique. Olha, essas não foram as únicas decisões importantes do Supremo nas últimas 24 horas, não aí nesse dia de encerramento do ano legislativo. O pleno do Supremo ainda decidiu hoje, ao longo do dia, qual vai ser o destino dos outros integrantes do PMDB, ex-ministro Jadel Veira Lima, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também estavam na mesma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A gente lembra que a denúncia foi arquivada contra a Temer pela Câmara dos Deputados, mas faltava ainda decidir os demais integrantes da denúncia ali, qual seria o destino deles. Bom, essa decisão, as informações sobre essa decisão, a gente vai saber agora com Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional. Mariana, o STF decidiu nesta terça-feira que a imunidade penal do presidente da República não deve ser estendida a pessoas sem foro privilegiado. Com isso, a denúncia de organização criminosa contra membros do PMDB na Câmara deve ser julgada na primeira instância da Justiça. A maioria do Supremo entendeu ainda que a ação deve ser julgada em Brasília e não em Curitiba, onde havia sido encaminhado o processo e onde atua o juiz Sérgio Moro. A decisão atinge o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures, o ex-ministro Jadel Veira Lima, o empresário da JBS, Joesley Batista, entre outros. Todos os ministros do STF concordaram em manter os processos contra acusados sem foro privilegiado na primeira instância. Mas o ministro Alexandre de Moraes argumentou que a denúncia de organização criminosa não deve ser remetida ao juiz Sérgio Moro e sim à Justiça Federal em Brasília, porque os atos praticados teriam ocorrido no Distrito Federal. Essa interpretação foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo. Com isso, Geddel, Cunha e Rocha Loures saem das mãos do juiz Sérgio Moro e serão julgados pela Justiça Federal em Brasília. Essa foi a última sessão do Supremo antes do recesso do Judiciário. E agora a gente fala sobre o Congresso Nacional, é que o PMDB agora é MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O anúncio foi feito hoje na Convenção Nacional Extraordinária do Partido. Segundo o presidente do agora MDB, senador Romero Juca, a mudança é na verdade um retorno ao nome original da legenda, criada na década de 60. De acordo com Juca, as mudanças mais estruturais no partido, como candidaturas e plano de governo, serão definidas apenas no ano que vem. O MDB não descarta a possibilidade de lançar um nome em 2018. E depois de cancelar a participação no evento, o presidente Michel Temer compareceu à Convenção do MDB. Ainda em recuperação de um procedimento cirúrgico, Temer disse que a reforma da Previdência deve ampliar a geração de empregos e que isso é também graças ao partido. Vamos acompanhar. De quatro meses para cá, o número de postos de trabalho é de cerca de 1 milhão 160 mil, não é? De postos de trabalho. Temer também fez um breve balanço do período na presidência e das votações que o seu governo enfrentou, como o teto dos gastos públicos, a reforma trabalhista. E a reforma do ensino médio. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, a reforma da Previdência não é tema só aqui no Brasil, não. Não é só o presidente Michel Temer também que está tratando disso. Na Argentina, a reforma da Previdência também foi aprovada por lá, com direito a muitos protestos e também cenas de violência. Quem tem as informações para a gente é a Michele Cães. Foram 17 horas de sessão no Congresso durante toda a madrugada. Às sete da manhã de hoje, a reforma foi aprovada por 128 votos contra 116. As novas regras da Previdência Argentina mudam o cálculo dos benefícios, o que, segundo a oposição, vai resultar em perda para os aposentados. Os contribuintes podem optar por prolongar a vida ativa até os 70 anos. 17 milhões de pessoas serão afetadas pela medida, que o governo diz ser importante para reduzir o déficit fiscal e poupar o equivalente a 20 bilhões de reais. Ontem, uma greve geral contra a reforma parou o transporte público de Buenos Aires. Rapidamente, os protestos ficaram violentos, com choque entre policiais e manifestantes. O número de feridos passa de 160, 88 deles policiais. 60 manifestantes foram detidos. À noite e durante a madrugada, houve panelaço. A lei já tinha passado pelo Senado. A aprovação também na Câmara, apesar de apertada, é uma importante vitória política para o presidente Maurício Macri. Pois é, e Maurício Macri também falou hoje sobre esses protestos. Viu, disse que o que se viu aí, né, nessas cenas que você acompanhou, para quem está nos acompanhando pela TV, obviamente, né, a gente tem também os nossos ouvintes na Rádio Nacional, mas, enfim, a gente mostrou aí pela TV algumas das cenas dos protestos violentos lá na Argentina. E aí, Maurício Macri disse hoje que o que se viu foi uma violência orquestrada e premeditada, que será enfrentada pela justiça. Ele disse também que a democracia está vigorosa na Argentina e a prova disso é que nos debates que antecederam essa votação, a oposição falou por 14 das 17 horas desses debates. Antes da gente passar para a próxima pauta, eu recebi agora há pouquinho aqui uma nota do advogado de Paulo Maluf. Foi a nossa primeira notícia aqui nos corredores do poder hoje. Antônio Carlos de Almeida Castro é o advogado de Paulo Maluf, conhecido aqui em Brasília, por ser advogado também de outros políticos. O Cacai, como ele é conhecido, então, divulgou essa nota dizendo que é evidente o direito de Paulo Maluf de submeter a sua irresignação, ou seja, o seu recurso, ao plenário do Supremo. E disse que esta decisão do ministro Fachin vem ao encontro deste momento punitivo e dos tempos estranhos pelos quais nós passamos. Bom, a gente segue, então, no noticiário, falando agora com São Paulo, em notícias sobre saúde, né? Febre amarela com Luana Ibele, né? Boa noite, Luana. Boa noite, Mariana. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje o registro de uma morte por febre amarela em Jundiaí, a 100 quilômetros aqui da capital. O homem de 55 anos vivia numa área de risco para a doença. Toda a família dele havia sido vacinada, com exceção dele. Em todo o estado de São Paulo, são 52 casos. Desses, 23 pessoas foram infectadas no próprio estado e 29 em outros estados, principalmente pessoas que foram para Minas Gerais. Dos 23 casos de São Paulo, 10 pacientes morreram. Sete dessas pessoas viviam em área de recomendação de vacina. A cidade com o maior número de casos é Amparo, que fica a 127 quilômetros aqui de São Paulo. Foram cinco pessoas infectadas, entre essas, uma morte, Mariana. Obrigada, Luana. A gente volta a se falar, viu, Luana, no próximo bloco, porque é a Luana que vai trazer para a gente informações sobre a ida de Marcelo Odebrecht para a prisão domiciliar e o acordo de leniência firmado pela própria Odebrecht. É daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai agora ao Rio de Janeiro falar com o Maurício de Almeida, porque Maurício teve uma mega operação policial aí hoje em relação a tráfico de drogas no aeroporto do Galeão, né? É isso mesmo, Mariana. Boa noite. Foi a maior operação que a Polícia Federal já realizou em toda a história no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. 29 pessoas foram presas. A quadrilha é acusada de atuar no tráfico internacional de drogas, no contrabando e também de roubar bebidas de aviões que estavam lá no aeroporto do Galeão. As investigações começaram em fevereiro, depois que a Polícia Federal apreendeu uma bagagem com 30 quilos de cocaína. A Polícia Federal começou a investigar o grupo e descobriu que ele atuava da seguinte forma. A pessoa despachava uma bagagem com a droga. O integrante da quadrilha colocava uma etiqueta falsa nessa bagagem, indicando que ela ia para um destino nacional. Portanto, driblava a fiscalização da Polícia Federal para rotas internacionais. Quando a bagagem já estava no pátio do Galeão, um outro integrante da quadrilha colocava a bagagem no avião que estava indo para o exterior. Quase sempre o destino dessas bagagens era a Europa. Portanto, a bagagem driblava a fiscalização e embarcava sem problemas. No contrabando, o esquema era ao contrário. A bagagem chegava de um voo internacional e era despachada para ser retirada de uma esteira de um voo doméstico. Portanto, não passava pela Receita Federal. Dois funcionários da Receita Federal também foram presos. E o grupo também atuava retirando garrafas de bebidas alcoólicas de aviões. Essas garrafas eram retiradas e revendidas no mercado negro aqui do Rio de Janeiro. Mariana. Maurício, agora a gente muda um pouco de assunto, mas para um assunto que tem sido absolutamente recorrente por aqui. Eu falo com você sobre isso quase todos os dias. Um dos processos aí, um dos 18 processos, né? Eu acho, envolvendo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Dessa vez, teve condenação, né? Teve condenação, sim, Mariana. O Cabral é nosso assunto praticamente diário. Em uma semana, é impossível passar a semana sem falar no Cabral. Ele foi condenado mais uma vez. É a quarta condenação contra Sérgio Cabral. Três na Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro e uma na Justiça Federal do Paraná. Nessa nova condenação, ele foi condenado a 15 anos de prisão na operação que foi chamada de Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Somando todas as condenações de Cabral, ele agora está condenado a 87 anos de prisão. E são, ao todo, os 17 processos onde ele é réu. Ainda não chegou o 18º processo, mas nunca se sabe. Pode até aparecer mais um. Já são 17, né? Esse último processo, Cabral se transformou em réu. Foi ontem. Na condenação de hoje, além de Cabral, outras nove pessoas foram condenadas, incluindo a mulher dele, Adriana Anselmo, que foi condenada a nove anos de prisão. Essa condenação saiu no mesmo dia em que Adriana Anselmo deixou o presídio aqui no Rio de Janeiro e foi cumprir prisão domiciliar, já que foi beneficiada por uma decisão de Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Mariana. Maurício, quando a gente não fala do Cabral, a gente fala do irmão, da mulher, da ex-mulher e provavelmente ainda vamos falar muito porque ele ainda tem muitos outros processos. Obrigado, Maurício de Almeida. E olha, se a gente está falando de Lava Jato, nesse caso um desdobramento da Lava Jato, a gente lembra logo de Odebrecht. E Marcelo Odebrecht, hoje, passou a prisão domiciliar depois de mais de dois anos preso em regime fechado. Luana e Belli, vocês acompanharam isso aí em São Paulo, né? Isso mesmo, Mariana. Olha, o Marcelo Odebrecht estava preso na carceragem da superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 2015, quando foi detido na 14ª fase da Operação Lava Jato. Ele foi liberado na manhã desta terça-feira para cumprir prisão domiciliar e vai ser monitorado com tornozeleira eletrônica. Marcelo Odebrecht deve ficar em sua casa, num condomínio de luxo, aqui na capital paulista. Mariana. Perdão, Vanessa não. Luana. Porque normalmente quem entra com a gente é Vanessa Casalino. Obrigada, Luana. E olha só, quem também passou a prisão domiciliar foi o doleiro Lúcio Funaro. Ele conseguiu convencer o juiz Valisnei de Souza, aqui de Brasília, da Justiça Federal aqui em Brasília, que ele tem aí todas as condições para passar para a prisão domiciliar. Ele já tinha feito esse pedido, o juiz tinha negado porque não haviam tornozeleiras eletrônicas para atender aí as exigências da prisão domiciliar, nem em Brasília, nem em São Paulo, para onde ele vai. Mas agora o juiz decidiu conceder então essa prisão domiciliar a Lúcio Funaro. Ele vai ter que entregar periodicamente, viu, a Justiça Federal, arquivos contendo toda... Não, perdão. Ele vai ser filmado, vai ser monitorado por câmeras e aí vai ter que entregar periodicamente à Justiça Federal arquivos com toda a movimentação filmada aí nesse período de monitoramento dele. Então, a gente volta a falar sobre o Odebrecht com a Luana, porque Luana, a Odebrecht decidiu firmar aí um acordo de leniência e já teve desdobramento disso, né? Teve sim, olha, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CARD, está investigando a formação de cartel para fraudar duas licitações para a construção de infraestrutura rodoviária Aqui em São Paulo, os inquéritos foram abertos a partir das informações fornecidas por executivos da Odebrecht em acordos de leniência, feitos em julho de 2016, como desdobramentos da Operação Lava Jato. Segundo informações dos executivos, o esquema envolveu 22 empresas, sendo que cinco, incluindo a Odebrecht, lideravam as combinações ilícitas. Estão sob suspeitas as licitações do rodoanel Mário Covas, além de sete concorrências na cidade de São Paulo, Mariana. Luana, e aí se a gente está falando então de obras rodoviárias, vamos falar de uma que não tem irregularidade, não tem problema, que é a duplicação do trecho da BR-116, que foi entregue hoje, também aí em São Paulo. Isso aí, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, e o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, participaram hoje da inauguração do trecho da Serra do Cafezal, a BR-116, na rodovia Regis Bittencourt, o principal corredor logístico entre o Sudeste e a região Sul e países do Mercosul. A duplicação da rodovia, que era conhecida como Estrada da Morte, era esperada há 20 anos. O ministro Moreira Franco afirmou que a entrega da obra, que começou em 2010, facilitará o comércio e a exportação por meio dos portos de Paranaguá e Santos. Segundo o ministro Maurício Quintela, a demora para a entrega da obra aconteceu principalmente por causa de dificuldades para a obtenção de licenciamento ambiental. O trecho teve custo de 1 bilhão e 3 milhões de reais. São 30 quilômetros e meio de extensão, incluindo três pontes, quatro túneis, 36 viadutos e duas passarelas para pedestres, além de passagens de travessia para animais. Por dia, 127 mil veículos utilizam a Regis Bittencourt, sendo que 60% são caminhões. Obrigada, Luana. A gente lembra inclusive que vai ter um encontro da Cúpula do Mercosul aqui em Brasília essa semana, a gente vai falar mais disso, o encontro começa na quinta-feira. Então, é importante toda essa questão de uma estrada que é o principal ponto de escoamento para o Mercosul, certamente isso deve ser comemorado. Acho que nós temos, inclusive, uma fala do ministro Moreira Franco sobre essa estrada. Vamos acompanhar. Ela integra São Paulo ao Sul, ela integra o Brasil ao Mercosul, ela é um elemento de infraestrutura essencial para garantir condições adequadas à atividade comercial, à geração de renda, ao crescimento. Ela até agora era conhecida como a estrada da morte, mas ela daqui para frente certamente será vista, será sentida, será reconhecida como a estrada da vida. A estrada que vai gerar crescimento, a estrada que vai abrir oportunidade às pessoas, aos empreendedores, aos investidores. Está aí então o ministro Moreira Franco. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de educação. A gente vai ter presos fazendo prova do Enseja, aquele exame nacional de competências. Quem vai trazer as informações para a gente é Henrique Bougue, novamente lá na Agência Brasil. Henrique hoje substituindo a Carolina Pimentel, né Henrique? Isso mesmo, Mari. Boa noite. Cerca de 73 milhões de candidatos, mil candidatos, desculpe, farão hoje e amanhã as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Privados de Liberdade, o Enseja. O exame é direcionado às pessoas que não tiveram oportunidade de concluir os ensinos fundamental e médio em idade própria. O Enseja será aplicado em 1.323 unidades prisionais e socioeducativas. Para participar, é preciso ter no mínimo 15 anos de idade para quem busca a certificação do ensino fundamental e 18 anos para quem quer a do ensino médio. Do total de candidatos, a maioria de detentos em unidades prisionais e cerca de 10 mil são jovens que cumprem medidas socioeducativas. Hoje serão aplicadas as provas do ensino fundamental e amanhã as do ensino médio. Serão quatro provas para cada nível, além da redação. Mariana. É, Henrique, ainda aí falando então dessa pauta de educação, olha, a Câmara dos Deputados ainda não entrou de recesso não e votou hoje três projetos de lei que desmembram universidades federais em novas universidades também federais. Na verdade, são dois projetos de lei que criam três universidades. Duas em Goiás, né? Duas universidades vão ser criadas a partir da Universidade Federal de Goiás, uma em Jatai e a outra em Catalão. E aí, a gente tem também um outro projeto que foi aprovado que desmembra a Universidade Federal de Mato Grosso, criando uma nova federal em Rondonópolis. E a gente teve também hoje aprovado em primeiro turno um projeto lá na Alerje, no Rio de Janeiro, que concede aí autonomia financeira para as universidades estaduais. Mas esse projeto vai ser votado ainda em segundo turno, na quinta-feira. Então, o Maurício de Almeida vai trazer na quinta-feira todos os detalhes sobre isso para a gente, se ele for ou não aprovado. Mas agora a gente vai falar com o Maurício, é sobre outro assunto, né, Maurício? O governo aí do Rio prometeu pagar amanhã salários atrasados dos servidores públicos, né? É isso mesmo, Mariana. Caiu na conta do governo a primeira parcela do empréstimo do Banco BNP Paribá. São dois bilhões de reais que o governo do Estado recebeu e amanhã vai repassar esse dinheiro para fazer o pagamento dos servidores. Vai pagar o décimo terceiro salário do ano passado e quitar todas as dívidas referentes com o salário de outubro desse ano. Quanto a novos pagamentos, o governo do Estado ainda não tem uma previsão. Vai depender de receber mais 900 milhões de reais do Banco BNP Paribá. Isso deve cair dentro de 30 dias. Ou seja, esse ano, provavelmente, o décimo terceiro de 2017 não vai ser pago e provavelmente também o salário de novembro vai entrar com atraso na conta dos servidores. A única boa notícia em relação ao décimo terceiro salário de 2017 é relacionada com os funcionários da Secretaria Estadual de Educação. Graças a recursos do Fundeb destinados exclusivamente para o pagamento desses funcionários, a promessa é na quinta-feira que esses funcionários da Secretaria Estadual de Educação comecem a receber o décimo terceiro desse ano. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. A gente vai falar novamente com o Daniel Popov na redação da TV Brasil para uma última notícia aí, né, Daniel? O governo está querendo destinar recursos das loterias para o setor cultural, né? Verdade, Mariana. Não é novidade, né? Mas o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, disse hoje que o governo está elaborando um projeto de lei para destinar recursos das loterias federais para projetos culturais. Ele falou também sobre os investimentos do governo no setor audiovisual. O ministro da Cultura concedeu uma entrevista após participar do programa Por Dentro do Governo, transmitido pela TV NBR. Atualmente, a Caixa repassa valores arrecadados com as loterias para o Fundo Nacional de Cultura, que funciona por meio da renúncia fiscal. Em 2016, foram mais de 359 milhões de reais. O Fundo Penitenciário Nacional, o Fundo Nacional de Saúde, o Programa de Financiamento Estudantil, FIES, a Seguridade Social e o Esporte Nacional também são beneficiários. E também para 2018, o governo federal vai trabalhar para aprovação no Congresso Nacional de um projeto de classificação indicativa para museus e exposições culturais. Segundo o ministro, a minuta do projeto já foi apresentada ao Palácio do Planalto. Polêmicas em exposições artísticas pelo país levaram o ministério a propor a medida. Bom, Mariana, eu volto com você lembrando que nesse momento aí no Palácio é realizada a entrega da Ordem do Mérito Cultural. A gente fala disso aqui amanhã. Dani, para você uma boa noite. A gente te espera amanhã. 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 O que é isso?